Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a adubação dessa linda samambaia azul. Olha que espetáculo! É uma samambaia muito bonita, chama muita atenção das folhas, no tonalidade azul um pouco escuro. Você quer saber mais, quer saber sobre adubo, tudo que precisa saber sobre essa planta, fica no vídeo, chama a vinheta! Então gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar dessa samambaia azul. Olha que espetáculo gente! É uma samambaia muito bonita, eu particularmente acho uma das samambaias mais bonitas que tem. Eu não tinha aqui em casa, mas aí a gente foi correndo, adquiriu essa samambaia pra fazer parte da nossa equipe de samambaia aqui, tá certo? Mas aí, antes do vídeo começar, se você não é inscrito lá no Mundo das Samambaias, vai lá, bacana demais, bastante vídeo lá, link aqui embaixo, a gente tamo junto lá, viu? Então, a samambaia azul gente, é uma samambaia um pouco diferente das outras, por que Daniel é diferente? Ela cria muitas raízes em cima, quando vocês estão vendo aí, ó. E também, a outra diferença, sabe o que é? Ela pode ser cultivada em sol pleno gente, não tem problema nenhum você cultivar essa samambaia no sol. É uma samambaia muito resistente, ó, tem as folhas porosas, folha grossa, né? É uma samambaia, ela tem essa característica aqui ó, vou pegar uma folha pra vocês verem. Ela não é coxonilha, aqui ó. Então, você compra uma samambaia e ela vem com esses, a impressão que é uns bizorinhos, né? Mas não é a característica da planta mesmo, então você pode ficar tranquilo que não é problema com a samambaia, tá certo? É uma samambaia muito fácil de cultivo, você não vai ter problema nenhum no cultivo dessa samambaia. Como eu falei, você pode deixar ela naquele ambiente que pega uma claridade boa, ou até mesmo no canto que pega aquele solzinho bacana, que você vê que ela vai suportar em você cultivar ela no sol. Mas lembre-se, qualquer planta pra ser cultivada no sol, a gente tem que ir acostumando a um pouquinho. Essa samambaia chegou essa semana, se eu de cara já meter no solzão, eu vou ter problema com ela, tá certo? Então, vai devagarzinho e você vai adaptar sua planta ao sol, isso serve pra qualquer planta. Trouxe uma planta do viveiro, supermercado ou do vendedor de rua, gente, não põe direto no sol porque ela não tá adaptada ao sol. Então, aos pouquinhos. E adubação, que a gente vai utilizar nessa samambaia pra adubar. Como vocês estão vendo, ela não tem espaço nenhum aqui pra gente colocar adubo. Tá vendo? Tem espaço nenhum. Por que, Daniel? Porque ela cria essa raiz aqui, então ela fica sem espaço. Então, a gente vai entrar com adubo líquido, gente. Essa samambaia é muito bom a gente adubar ela um adubo líquido, tá certo? Pra isso, a gente vai estar usando o húnus de minhoca. Tá aqui, eu já diluí ele, ó. O húnus de minhoca é um dos melhores adubos pra samambaia, que é um fertilizante, né? Então, ele age muito rápido. Se for, assim, na parte líquida, melhor ainda. Tem até uma pergunta no vídeo anterior. Uma pessoa perguntou, um inscrito, Daniel, com quanto tempo um adubo ou um fertilizante começa a agir numa planta? Gente, é em média 20 dias, viu? Você não põe um adubo hoje e pensar que vai agir rápido. Aí, vai aos pouquinhos, né? Pra até ele fortalecer a raiz da planta, em média 20 dias. Então, aqui a gente vai utilizar essa bacia aqui pra gente colocar o adubo líquido, o fertilizante. Você vai estar colocando... Ó, tá vendo? Ela não tem tanto espaço pra ela... Até o fertilizante demora, porque ele é muita raiz. Você pode estar perguntando, mas não tá apertado esse vaso? Se você colocar num vaso grande, vai ser a mesma coisa, porque... É a característica da planta. Então, por isso que eu indico pra você colocar sempre o adubo líquido, gente. Quantas vezes eu posso estar colocando o adubo, uns de minhoca, diluído na samambaia? Então, pessoal, você pode estar colocando uma vez por semana. Você vai estar colocando uma vez por semana esse adubo e tá excelente. Aí depois vai uma semana, para e volta na próxima semana, até você ver que a sua planta tá recuperada, tá bonita, tá saudável. Aí você dá uma parada ali pra não deixar a planta com excesso de adubo, que também vai prejudicar a sua plantinha. Ó, colocou. Essa tem até umas folhinhas secas aqui, a gente vai tirar. E como eu falei pra vocês, gente, semana sim, semana não. Até tua planta tá bonita, tá bacana, aí você dá aquele tempo. Aí espera dois meses e volta a adubar de volta com adubo líquido ou um fertilizante da sua preferência. No meu caso, eu uso uns de minhoca, que pra mim funciona bacana. Tenho certeza que vai funcionar pra você também, tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Eu me chamo Daniel.